Tenho eu convosco, mas nós clamamos porque nós somos o teu povo, Senhor E nós pedimos que tu tens alguma coisa conosco, nós sabemos disso Porque temos recebido o poder da tua graça Nós temos recebido o batismo do sangue da cruz do calvário A confirmação pelo poder do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas E clamamos, Senhor, que tu visites a tua igreja Limpa as lideranças denominacionais deste país, na Assembleia de Deus Com seus líderes corruptos, da igreja do Zareno, com seus líderes distorcidos Da igreja batista, presbiteriana, da igreja metodista De todos os ramos pentecostais, tradicionais, meu Deus, meu Pai Ramos de santidade, limpa, meu Deus, dos falsos pastores Da corrupção, de homens que são enviados como espiões de Satanás Para o cume da tua igreja, meu Deus Tu tens o poder para envergonhar Tu tens o poder para revelar Tu tens o poder para manifestar a tua vontade nesses tempos do fim Afim de que a tua igreja dê um testemunho genuíno do teu poder Nós com a mão, Senhor, opera sobre nós em primeiro lugar Afim de que possamos ter um coração limpo Mãos limpas, corpos purificados pelo teu poder Afim de que podamos ser testemunhas rimas da tua glória Não pelo nosso poder, não pelo nosso coração Mas pelo teu coração e pelo teu poder em nossas vidas Afim de que nós possamos ser testemunhas reais Nós pedimos, opera a partir de nós e através de nós E manifesta a tua glória nessa nação Para que o mundo conheça E para Deus se volte agora Amém 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 Amém